Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tô gravando mais um vídeo pro canal, faz muito tempo que eu não jogo aí né Mas hoje a minha internet tá ruim viu Mas eu vou gravar um vídeo de Shindolife Esse joguinho é muito legal, é um jogo de Roblox gente, pra quem não sabe Mas é um jogo de Naruto aí, pra quem é otaku vai conhecer Pra quem quer saber, sei lá, meus blue diners, não sei São essas daqui, a blue diner, as genkais são essas ó O Hinegan E o Sharingan do Itachi V2 Aí elemento, vamos aqui pra elemento já Pra elemento, vamos pra parte aqui Eu tenho a Shiver E daí eu também tenho a genkai do ar Elemento do ar gente Ninja Tuzo, eu tenho umas ali, mas não é nada Status daí tá assim Daí de biju, carmas e tal gente Eu tenho isso daqui ó Eu tenho a Matatabi Foi bem difícil pra perseguir ela Matatabi 1300 A Matatabi tá 1300 Espera aí Voltei gente, minha mãe tava falando comigo Mas é uma Tatabi que tá 1300 já A minha chameia eu peguei esses dias meu, eu acho que é Antes de ontem, eu acho, sei lá Não tô upando muito ela E daí tem a Kurama Ela é 874, eu tô upando ela também E ontem eu peguei o Karma Isso O Karma da Raze A galerinha ele é bem forte Um dos melhores né E eu peguei os 7 postões da respiração também Mas o que eu mais uso por enquanto é a Kurama mesmo Que eu quero upar ela Chegar no manto dela Quer ver ó Só deixa eu mostrar a Matatabi pra vocês Como que tá Ela, quer ver ó Espera aí Ué, quem tá me atacando Tá né Ô louco, já com a Matarazudo Acho que é Itachi Opa Ô Ô, não foi Desculpa aí gente É que eu tô gravando o celular Aí é meio lagadinho Mas dá pra Eita Engasto Eu sem querer trocar a cor da minha biju Mas ela ficou topzinha até É, tá meio igualzinha até Mas só não tá tão igual Porque eu mudei né Mas Eu não sei se essa é a certa né Mas eu acho que a certa é mais clarinha Esse é o meu mouse do máximo dela Tem a Bijudama também Bem OP a dela Ó E daí Tem o grito dela né Mas bora parar de enrolação né Bora reiki pra Kurama E bora upar ali Ô Só aumentar a reputação já né Deixa ele em paz Vamos Vamos ativar aqui Vamos ver Tá Server estranho Tá galerinha Então só deixa eu Ué Cadê o Não Não Beleza né Ó Bora pegar uma missão ali E bora ir upando Beleza Eu vou pegar a missão Quando eu já tiver pegado E tá nela Eu já volto contigo Opa galerinha Beleza Voltei aqui Já tô na missão Então bora derrotar eles né Bora meter logo um Zzão aqui Ô Bora usar China Tem que ser Bora meter logo eles Ê Bloqueou meu ataque Ô Tô bloqueando tudo Aí Dá um Isso Agora ataca né Ô Loco meu Então toma Bijo da Ó Galerinha aí Tipo Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos no canal Ou De Shindolife mesmo né Que eu lembro desse jogo Eles tomaram copyright lá e tal Por isso que virou Shindolife Mas era Shinobi Life 2 Se vocês quiserem que eu gravo mais vídeos É só falar lá pra mim Beleza Que daí eu vou É Gravar no canal E se quiser outro jogo também É só me falar ali que deu Tento gravar pra vocês Ó Eu faço o meu possível Tá Mas se eu não conseguir Não consegui Vamos por lá então Hoje eu tô no Z5 Da minha Ô Da minha Kurama Que é ela no modo carne Com os ossos E seis Caldas né E tipo É bem OP gente Olha os estados aqui do lado Tá vendo Aqui ó Quer ver Aqui ó Olha ali do lado da icona Ali ó Tá vendo É bem OP 2500 2500 2500 de Chi 2500 de Nijutsu 3000 de Taijutsu 2500 de AKP É Por enquanto Ela só não tá mais forte Que o Karma né Porque o Karma é tipo Depois eu mostro pra vocês Mas ainda falta bastante Pra eu chegar no Pra eu acabar De finalizar ela né Tipo galera O O modo que eu quero chegar Da minha Kurama É os seis Caminhos né Ou seja tipo É pra quem conhece mais ali Ou seja O modo Rikudou né É bem OP Vamos começar com a Bijudama Oh Acertei Tomou Então bora Bora ver se aguenta Esse Genjutsu Tô bem bugado Mas não aguenta né E a Bijudama Não aguenta pô Bora dar um reset ali Oh Bora dar um reset né Recuperar aquele MD Ah galera Eu vou aproveitar E fazer um showcase aqui né Bora começar fazendo Pelo showcase aqui Do Renegão Pra ver se é isso Caso pegar né Ah pra quem não sabe O Renegão é o Rengoku tá Bora pôr uns attacks ali Vai Tá B É meio lagadinho Meu celular Beleza gente Eu vim Meu amigo veio aqui em casa O Gustavo Daí nós aproveitamos Formatamos o meu celular Tá bem mais liso agora Meu Nossa Agora o N Equipa Meio que lagado Vai Acho que foi Foi Tá Galerinha Pra quem não sabe galera O Renegão Ele é um barra 100 Tá Eu peguei ele com 50 Espi É 40 Espi Meu Mano Eu não sei como que eu peguei Ah deixa eu só desativar Bizu né Que eu sei que ele ativei pra Opa Mas deixa ali Galerinha O primeiro ataque É o China Tem C né Pra quem conhece já Se eu não tô enganado né Olha lá É bem forte Quando vocês viram ali Vamos ver de novo Oh Quem que tá de karma Meu Que que eu fiz Vamos ir mais afastadinho Mas pra quem não Não entendeu Ele tipo Cria um monte de É Tipo Cria uma rajada Que envia as pessoas pro Sei lá Pra longe de si né E dá bastante dano meu Enquanto a pessoa tá naquela área ali Ela dá dano Quer ver ó E empurra também ó 15 mil e 26 mil Eu acho Não deu pra ver direito Mas se tu equipar Beijo dá muito mais dano Agora o B dele gente Vamos continuar né O B Ah o V Ele se chama Gravity É Rengoku Style Gravity Push Que é aquele ali né Agora o segundo é Rengoku Style Gravity Pull Que daí é A atração celestial Não 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 Dá dano Eu vou testar em algum NPCzinho Vamos testar nesse carinho Não Mesmo tá gente Quer ver ó Tipo Ele é muito apelão Ele tipo Puxa o cara pra perto de tu Ó quer ver É bem apelão Ah não vai dar Tá vendo Ó é bem apelão Vamos aproveitar e usar o N né Que o N galerinha Tipo Ele cria um Ele traz uma bola de terra lá pra cima Tá vendo Ele explode ó Daí enquanto isso a pessoa cair Toma um dano lá em cima Daí tipo Eita nóis Me viu Oi Reset Não fiz nada Mas galera É bem apelão Isso daqui meu Tipo O Rinegan em si né Ele é apelão Mas Agora eu vou mostrar As formas do Rinegan Ó já deu Dez minutos Daqui um minutinho Nós para Vamos acabar o showcase Daí vai ser Galerinha Eu vou testar em NPCs né Tipo Sei lá Não, não, não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Não ataca Ai desvia 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 Isso Escapei Pra quem quiser que eu ajude o pá Não sei o que Só fala ali que eu Peguei e adiciono um 6 ali Ó galerinha Se inscreve no canal já Aproveita Meta 500k Galerinha E Já deixa seu like também Uh Sai véi Eu não fiz nada Só tava testando Showcase Ai que bugado Meu Tá bora lá Então só vamos ter que Pegar uma missão Sem o cara nos ver Isso vai ser treta Não me veja Não me veja Por favor Por favor Por favor Por favor Yes Agora vamos pegar Essa missãozinha de boss Aqui Não, não, não Pô Bora Meu Que bugado Tá vindo aqui Pega, pega, pega Pega a missão Não Virou boss Transformou de boss Vamos pegar agora Gente E eu vou lá mostrar pra vocês Eu já volto com vocês Eu vou mostrar A forma do rinegar Tá vindo aqui Tá vindo aqui Nossa, gente Eu não vi Eu tava gravando Uma beleza, né? A primeira forma Ela, tipo, é o dos mísseis, né? Ó, ele lança os mísseis É bem OP Agora vamos pra segunda forma Que daí é o... Calma aí Ai, não deu pra ver Mas calma aí que eu já atesto Meu Aproveitar, né? Vai, vai Não usa o ataque, meu Que bugado Sai Oi Calma aí, já vai Ó, galerinha Agora a segunda forminha dele, né? O segundo... Estágio Ele faz isso daqui, ó Acho que ele absorve chakra e vida, ó Quer ver? Ai, lagu... Mas depois... Não, pera Deslaga, deslaga Tá Ô Não, lagu, não Lagu demais Mas então, galerinha O próximo episódio O próximo vídeo eu mostro pra vocês Vamos continuar numa saga De pegar bijus, galerinha Sim Eu já peguei três Vamos tentar pegar mais, né? Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Lagado aí, né? Um beijo Falou e tchau Jesus te ama Fui Tchau Obrigado.